Bom dia galera, beleza? Tudo bom com vocês? Gente, estamos em Arapiraca Na frente é o Trevo Essa aqui embaixo é a Aero 110 E aqui o Trevo Aqui Na entrada de Arapiraca Estou fazendo esse vídeo com o Mini 3 4K, 30 FPS Então pra você que quer a melhor qualidade Na imagem do vídeo Vai aí na engrenagem do Youtube Confere aí Em qual resolução Está sendo exibido aí o vídeo pra vocês Vocês veem que está bem movimentado Hoje é segunda-feira, dia 20 De maio De 2004 E aí vocês vão vendo aí A movimentação no Trevo Da segunda maior cidade Da cidade de Alagoas Aí vocês vão vendo toda a movimentação Estou bem baixinho fazendo esse vídeo aqui pra vocês Seguindo aqui ó A minha Esquerda Aliás direita Você vai lá Pra Limoeiro de Anadia Seguindo aqui nessa direção Você vai lá pra Limoeiro de Anadia E vocês vão vendo aí Toda a movimentação aqui Da rotatória Na entrada aqui De Arapiraca Vamos Vamos colocar o drone aqui De volta Eu quero mostrar pra vocês aqui Olha Tem a feira dos carros e motos Aqui de Arapiraca Que é bem movimentado Desde hoje Tem também ali O prédio Da IFAO Deixa eu ir baixando aqui o drone E eu tô bem lá na frente Olha só galera Aqui também tem o prédio da IFAO Vocês veem que tem bastante carro hoje aqui Como eu falei pra vocês Hoje é um dia Que é bem movimentado aqui Na Em Arapiraca Dia de feira Dia de feira de carro aqui em Arapiraca também Aí vocês vão vendo aí Olha só galera Aqui vocês já vão vendo aqui O nome feirão De carros e motos Usados De Arapiraca Vamos dar uma passadinha aqui Mostrar pra vocês Aqui a entrada Como vocês podem estar vendo aí Se eu não me engano Paga uma taxa aqui Pra entrar ali Deixa eu ver aqui Se vai parar o carro ali Para Para o carro ali Aí cobra uma taxa Aí você entra com o seu veículo E aqui vocês vão vendo Toda a movimentação Aqui tem carros Motos usadas Pra quem quer adquirir seu automóvel Deixa eu colocar o grão bem devagarinho E bem baixinho Mostrar pra vocês aqui A movimentação Tô fazendo esse vídeo em 4K 30 FPS Então pra você que quer a melhor qualidade Aumentado aí Na imagem do vídeo Vai aí na engrenagem do YouTube Confere E deu uma aumentada Cresceu isso aqui Cresceu Essa parte aqui Outras vezes que eu fiz vídeo Eu acho que não tinha Vocês vão vendo aí Que cresceu Bastante Cresceu bastante aí Pra você que está vendo o vídeo Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva aqui no canal E ative o sininho das notificações Pra ser notificado De todos os nossos vídeos Ali vocês vêem que estão Crescendo né Estão construindo pra cá O cara ali está testando a moto Será? Aquele teste drive E vamos baixando aqui o drone Mostrando pra vocês Bem de pertinho Me sigam também lá no Instagram Arroba Dejavan Underline Almeida Lá no Instagram Tá gente? Opa Tem uma falha aqui na transmissão Vocês vão vendo a movimentação aí Deixa eu virar aqui Com o drone aqui Aí vocês vão vendo aqui Olha aí gente Aqui é a parte das motos Bastante motos aí Vocês veem aí Cara tem um capacete aqui em cima Cara colocaram um capacete aqui em cima No telhado Será que lembra desse capacete aqui no telhado Deixa eu baixar aqui o drone E mostrar pra vocês Tem um capacete No telhado Colocaram aqui o capacete aí no telhado Que doideira né Colocaram o capacete aqui no telhado Não sei se vocês esqueceram né Então vocês vão vendo a movimentação aí São bem baixinho aqui pra vocês verem Várias motos Com uma 99 ali né O pessoal gosta bastante Biz Pop Twist né Da Twist 2008 E aí vocês vão vendo aqui ó Motos grandes também É bike né Bicicleta ali também Olha só galera Quando eu vendi a minha popzinha Não sei se vocês lembram Que eu tinha uma popzinha Eu vendi ela aqui né Quem é mais um tigre aqui Que é inscrito no canal Vai saber né Que eu tinha uma popzinha Que eu fazia vídeos né Uma popzinha E eu vendi ela aqui gente Vendi Ela na feira Dos carros da motos aqui De Arapirá E aí vocês vão vendo aí ó Fazendo o vídeo aqui Bem devagarinho Esse pião cor Só não me engano É lá do Itacarã Passando um camaro Aqui da garagem 88 Aqui do lado Sigo lá a garagem 88 Eu vejo Eles com esse camaro né Que acabaram de passar por aqui ó E aí vocês vão vendo aí ó Movimentação aí Arapirá Agora gente Deixa Deixa eu sair daqui Vamos Voltar pra L110 ali Vocês já vão vendo a movimentação da L110 Isso aqui ó Tudo aqui embaixo É Tipo lojas né De vendedores aí De carros aqui Em Arapirá Vamos sair aqui novamente Vamos lá pra frente Olha só Lá na frente tem a garagem 88 Como eu falei pra vocês Aqui também vende carros Vende motos né Olha lá o camaro da garagem 88 A gente já vê aqui ó Tem um camaro Muito top hein Top show Olha só galera Se eu não me engano Ele é evangélico lá Da igreja que eu frequento Aqui tem um condomínio Olha que condomínio chique né Isso aí Vamos ali Garage 88 Muito show E ali o dono chegando Já vai fazendo stories ali ó Olha só gente Agora já chega já causando hein Fazendo stories tal Muito top Top de verdade Aqui a gente tem bateria suficiente aí pra Tá explorando isso tudo aqui Agora eu quero entrar aqui ó Onde tem aqui ó Esse Esse crete né Crete Quero explorar isso aqui gente Eu acho isso aqui muito da hora Eu passo aqui e fico na curiosidade De saber o que é que tem aqui ó E agora a gente vai Vamos explorar isso aqui ó Olha aí Aqui um estacionamento Estacionamento aqui ó Agora vamos Vamos explorar isso aqui né gente Explorar isso aqui que é Que é delay né velho Eu tenho que explorar isso aqui Olha aí tem um Cristo Cara aqui tem um Cristo Redentor Uma mini né Um mini Cristo aqui Redentor Deixa eu baixar aqui o drone Olha só Mini Cristo Redentor aqui E aí a gente vai vendo aqui ó Olha só cara Toda vez que eu passo aqui Eu fico na curiosidade Cara O que é que tem aqui né Vamos Vamos explorar junto comigo gente Centro de apoio a escolas em tempo integral Tem ali o nome Né Vocês vão vendo aqui ó Carros, motos aqui ó Vamos Vamos passar por aqui Bem devagarinho Bem baixinho Olha aí ó Vamos passando por aqui Bem baixinho gente Vamos explorar isso aqui cara Tem sempre a vontade E curiosidade De saber como é que Isso aqui foi dentro E hoje vamos Tá matando Essa curiosidade minha cara Hoje que eu tô aqui Era pirata Vamos aproveitar Vamos ver isso aqui Como é Olha que campão que tem aqui cara Que show hein Chique hein gente Chique de verdade hein O drone aqui tá querendo perder sinal Como eu tô aqui por trás Aí o drone tá querendo perder sinal Mas Vamos subindo ele aqui Vamos Vamos vendo né Vamos Vamos vendo aqui Vamos Ver isso aqui de perto Cara Tem essa pista aqui ó Olha que pista chique Olha aí Eu já tô vendo ali A bandeira lá Do Brasil Lá no atacadão Aí vocês vão vendo aqui ó Cara Isso aqui é grande hein Grande É bonito hein Lá na frente tem um Cara lá na frente Tem uma piscina Tem uma piscina É não É não A piscina não gente Tem quadras Olha só Uma outra quadra aqui na frente ó E a gente vai explorando isso aqui hein Ali tem um restaurante Aqui do lado E aqui dá pra gente ir Explorando Mostrando aqui pra vocês ó Cara É o É crete né Crete né Isso aqui Toda vez eu passo por ali Eu fico numa curiosidade tremenda De saber como é que era Isso aqui por dentro né E tem as piscinas mesmo Olha aí cara Piscina de Pra quem vai praticar natação né Olha aí galera Que top hein Já vai curtindo aí Me sigam lá no Instagram Vou deixar O link aqui na descrição Ver se eu coloco o QR Code também Vou colocar o QR Code do TikTok Pra vocês me seguirem por lá também Olha Tem duas piscinas né Elas piscinas de natação profissional né Eu acho Mais ou menos isso E aqui ó Ali é onde a gente começou o vídeo Tem uma Mini imagem ali do Cristo Redentor E o estacionamento Galera vamos Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Conhecer isso aqui junto comigo É Mostrando um pouquinho aqui Da entrada de Irapiraca E da movimentação da segunda-feira Na segunda maior cidade De Alagoas Curtam, comentem, compartilhem Se inscrevam no canal Se você não é inscrito E ative o sininho das notificações Pra ser notificado De todos os nossos vídeos E assim gente Antes de eu finalizar o vídeo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que aqui tem um ninho Enorme cara Olha só esse ninho que tem aqui em cima Tem esse ninho enorme ali Deixa eu dar um zoom ali Olha que ninho grande né Talvez seja de anum Ou algo do tipo né E esse ninho Vim de lanche Bom É isso aí galera Fui Vim de lanche Vim de lanche